O Ipiranga encerrou a primeira fase da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho com uma derrota por 2 a 0 para o esportivo em Bento Gonçalves. O primeiro gol do time da Serra foi marcado por Roger Bastos aos 11 minutos, que cobrou uma falta da intermediária e o goleiro Rodrigo levou um frango. A bola picou e passou nos meios das pernas do arqueiro adversário. O segundo gol veio aos 26 minutos e dos pés de Diego Torres, que atuou na temporada passada no Ipiranga. Ele tabelou e arriscou de fora da área. A bola pegou no pé da trave e entrou, dando assim inúmeros finais à partida. Mesmo com a derrota, o Ipiranga se manteve líder do Grupo B e agora se prepara para enfrentar o Lajeadense nas quartas de finais. O esportivo encontra o Pelotas. Os outros dois confrontos serão entre Internacional de Santa Maria e Glória, Tupi e Aimoré.